Em que consiste a infância espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus? Veja, o conceito de infância espiritual já existe na Igreja desde o início, ou seja, o próprio Jesus é quem disse que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus. Os santos padres refletiram sobre isso, nós encontramos reflexões frutuosas a esse respeito em vários santos medievais, no entanto, foi uma pequena santa de 24 anos de idade que viveu no século XIX, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, Thérèse de Ligier, quem realmente colheu o fruto maduro desta maravilha da espiritualidade católica. Bom, de onde nasce esse pensamento? Nasce, em primeiro lugar, de uma experiência de qualquer pessoa que busca a santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, ao contrário das tendências jansenistas da França da sua época, na sua genialidade espiritual, ela viu que Deus chamava todos à santidade, aquela vocação universal à santidade a respeito da qual falará a Lumen Gensel no Concílio Vaticano II. No entanto, Deus chama a santidade não somente as grandes almas, mas também uma família de almas pequenas, les petites amnes, como diz Santa Teresa, as almas pequeninas. No seu manuscrito B da História de uma Alma, o manuscrito que ela explica a sua pequena doutrina, ela escreve a sua irmã, Maria, fazendo uma pequena parábola, a parábola de um passarinho, um passarinho que vê os santos, os grandes santos, grandes almas que querem ir para o céu, almas virtuosas e ela vê esses santos que desejam o sol planear, girar e voar na direção do sol divino que é Deus, mas ela olha para si, ela olha para si mesma e vê que ela é um frágil passarinho, um nada, ela não tem nem sequer plumas, penas suficientes para voar e vê dentro dela uma contradição. Eu não sou águia, mas eu tenho olhos de águia e coração de águia. Sim, ela vê dentro dela um desejo quase que incompatível, um desejo um pouco torturante. Quero ser uma grande santa, mas eu não sou grande, eu sou uma pequena alma, débil, frágil, um desejo amar a Deus como os grandes santos. Tenho dentro de mim um desejo imenso de amar a Deus como os grandes santos, mas não dou conta, não consigo. É aí que nasce, então, a pequena via, a sua pequena doutrina espiritual em que ela se propõe ser como uma criança. Para resumir, num breve texto, aquilo que Teresinha explica como infância espiritual, no dia 6 de agosto do ano da sua morte, 1897, Santa Teresinha, no leito de morte, ou seja, na enfermaria onde ela iria morrer, confidencia e responde à sua irmã, Inês, que perguntou o que ela queria dizer com permanecer criança. Ela diz, é reconhecer o seu nada e esperar tudo do bom Deus. assim como a criança espera tudo do seu pai. Ela diz, até os pobres, que dão tudo aos seus filhos, como os ricos também dão tudo aos seus filhos, quando os filhos crescem, ouvem do pai a frase, agora você cresceu, eu não te sustento mais, vai, trabalha, se cresceu. Eu não quis crescer para não ter que ouvir essa frase, não ter que ouvir isso do meu pai. Aqui Santa Teresinha descobriu algo extraordinário, ou seja, no crescimento espiritual existe uma lei contrária ao crescimento físico, ou seja, biologicamente, crescer é tornar-se cada vez mais independente dos pais. Espiritualmente crescer é tornar-se cada vez mais dependente de Deus, é reconhecer o primado da graça, é reconhecer que eu não tenho força, não são minhas virtudes, que os atos santos de virtude que eu sou capaz de produzir na minha vida, não vem de mim, vem da graça. O santo, quanto mais santo, mais ele depende de Deus, mais ele reconhece a sua dependência, mais ele reconhece a sua pequenez. E é assim que se cresce espiritualmente. E esse crescimento espiritual não deixa de ser também um sofrimento. espiritual. Por quê? Porque para atingir a perfeita infância espiritual é necessário passar pela noite escura da alma, ou seja, pela purificação. Para usar a parábola de Teresinha, no manuscrito B, o passarinho muitas vezes que contempla o sol, vê o sol encoberto pelas nuvens e começa a se perguntar, mas será que existe sol lá do outro lado? Ou seja, esse que passar pela tentação dos grandes ateus, passar pela dúvida, mas será que Deus realmente me ama? Será que realmente existe? Será que no meio destas trevas e dessa miséria, dessa injustiça e dessa vida crucificada, existe um amor infinito que não se esquece de mim e que me ama? Ele está lá? Deus então vai purificando a alma e dando a certeza da fé. E como uma criança que confia totalmente nos pais, a criança se joga, a alma se joga no coração de Deus e diz, Deus, eu não vos compreendo, mas eu vos amo, eu vos amo. É assim que cresce a alma, é assim a infância espiritual. A infância espiritual é também o caminho no qual nós não damos grande importância aos nossos pecados. Santa Teresinha conclui sua reflexão à Madre Inês dizendo assim, nunca desanimar por causa de seus erros, pois as crianças caem com frequência, porém são pequenas demais para se machucar muito. Quem tiver o coração de criança, este entrará no reino dos céus. amém. Amém.